No aeroporto internacional, levaram muita alegria e até uma cachorrinha chamada Edmunda. Não pode deixar de comemorar, né? A Vasco é o campeão, é uma maravilha, espetáculo, né? Nós não dormimos depois do jogo, viemos tudo pra cá. Fomos pra Vila Isabel tomar chope e depois viemos pra cá pra esperar o time do Vasco chegar. O Isão desembarcou carregando a taça. No caminhão de bombeiros, a equipe desfilou por mais de três horas pelas ruas do Rio. Em frente à sede do Flamengo na Lagoa, os campeões não resistiram e deram uma provocadinha no maior rival. Frente ao estádio São Januário e São Cristóvão na Zona Norte, cinco mil torcedores esperaram em festa pela passagem da carreata. Mas a delegação vascaína entrou pelo portão de trás do estádio. Torcedores eufóricos invadiram o gramado na esperança de ver os ídolos. Só o lateral Felipe apareceu. Os outros ficaram no vestiário. Acho que é um momento especial pra nós. O Vasco, no ano do seu centenário, conquistar um título dessa importância. Quer dizer, os jogadores sabendo que entraram com a história do clube é uma satisfação muito grande. Com essa conquista vascaína, é a décima vez que um clube brasileiro põe a mão na tão sonhada taça Libertadores América. Depois de ter presenteado o clube que comemora o centenário com a taça, o técnico Antônio Lopes só quer pensar agora no bicampeonato brasileiro. Agora o nosso objetivo é esse, dar seguimento ao trabalho que nós já iniciamos pra esse campeonato brasileiro. Preparar adequadamente a equipe pra primeiramente se classificar entre os oito. Enquanto isso, do lado de fora, duzentos barris de chope embalavam a festa. Vamos todos cantar de coração O patro de mal é o meu rendão Tu tens o nome do herói do português Baixo da grama, tua fama se te fez